MÚSICA Saudações Quero ver o mapa da Aliança O que pode me contar sobre Vinlândia? É um lugar real ou meramente um rumor? Rumor ou não, achei uma pessoa disposta a levar você até lá Ela já diz ter visto o lugar uma vez Se ela está disposta a arriscar a vida ao meu lado e aguentar a longa viagem, confio na palavra dela Ela se chama Nissa Encontre a Nadoca quando estiver tudo certo para ir Vou agora, por um fim, à vida de Gorm, filho de Kjotv Onde as valquírias não vão encontrá-lo É uma longa viagem, Eivor Cuide-se Precisa de alguma coisa? Como esperei pela oportunidade de servir uma pessoa de tanto valor? Ataque comigo, valente Pelo saque, pela glória e por Valhalla Bom dia pra você, Estranha Nessa, não é? Sou Eivor A Handve disse que você seria minha guia Isso mesmo Viagem atravessando os mares até a terra de São Barandão, certo? A Handve chamou de Vinlândia É a mesma coisa Dá três semanas de viagem de Draca Árdua, chata, possivelmente fatal Se sobrevivermos, você será recompensada Eivor Antes de ir Precisa estar com roupas de serviçal quando chegar Se tiverem como é, vai levantar suspeitas O Gorm controla esse acampamento E é uma boa aposta que só alguns são leais a ele Bem pensado Só estou cuidando do nosso valioso Drenger Primeira coisa, Aivor Meu barco, minhas regras Segunda, você segue as regras Terceira, se obedecer minhas regras, vai viver Entendido Ótimo Me avise quando quiser partir e nós vamos nessa Vou deixar meu equipamento e me vestir de acordo A Vinlândia iremos Suba, vamos partir agora Além das montanhas de gelo e reinos de pedra Terras de sagas Tão longe só pra matar um homem Gorm, filho de Chiodvi O inimigo do meu pai Que fins escousos tem a ordem pra atravessar o mar e vir tão longe? A Vinlândia iremos Alguém dando ordens Melhor eu tomar cuidado Não há amigos aqui Você Você parece mais forte do que a maioria Qual é o seu nome? Yorah, de York Yorah? De cavalo? Meu pai nunca quis ter filhos O que é esse lugar? Nyhofen Um lugar selvagem que mapa nenhum mostra Nos assentaremos aqui? Não é nosso plano Tem muita gente selvagem na mata Só uma ameaça? Você faz perguntas demais, cavalo O seu trabalho é ficar de boca fechada e fazer o que eu mandar Agora vá descarregar o navio e... Hilde 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 Não estamos achando o Olaf Cudelok Outra vez Não podemos mandar provisões para Gorm sem a ajuda dele Levem as provisões para os acampamentos mais próximos então Os homens de Gorm fazem o resto Me deixe ir Eu posso carregar as provisões de que Gorm me precisa É trabalho do Olaf, cavalo Não, seu Você fica nesse porto e de olhos para o chão Pergunte por aí sobre o Olaf Alguém deve saber onde ele se meteu Se eu achar esse Olaf Talvez ele saiba onde Gorm está Pegue uma pá no depósito do Gorm Não, aquele depósito está imundo Já foi lá para ver? É todo sujo de sangue Se está sujo é para limpar seu cabeça de merda Ele deu uma surra no Olaf Arregaçou com ele e trancou no depósito Sabe por quê? Porque Olaf roubou algo do Gorm e foi pego Você não está roubando, está? Não, não Ótimo Agora reclame menos e trabalhe mais O depósito do Gorm Um bom lugar para começar Caixas amassadas Alguém saiu se arrastando Deixou um rastro de sangue Achar o Olaf pode ser a chave para achar o Gorm Ou pelo menos um aliado útil Não, 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 não Alguém arrombou a fechadora e fugiu Ou foi levado Pode ser uma trilha de rastros Alguém fugiu daqui Fez uma bagunça e tanto Olaf pode ter passado por aqui Pegadas Podem ser do Olaf Esses rastros seguem para uma elevação Ótimo Posso conferir a área Passe os olhos pela terra, minha amiga Não, não, não Deuses, nunca vi um lugar assim antes. Silêncio e nenhuma construção de pedra à vista. Pela Médica, o senhor quer dizer que o Senhor quer dizer que o Senhor quer dizer que o Senhor canta a está em uma cor. Não há nada. Não há nada. Hoje está tudo tem um lugar. Haltão aí. Esses dois se portam como líderes. Valeu tentá-tá-tá-tá. Salve, amigos. Vocês... Nós... Podemos nos entender? Algum de vocês fala nórdico ou sacção? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Essa é a Suni. O nome significa perspicaz. Não, 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 não. 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 Suni, você nos arranjou novos amigos. Essas cabanas... E roupas... Isso aqui é mesmo Midgard? As catas são locais poderosos nas antigas sagas. Esse idioma eu conheço bem, mas as palavras são de um louco. Nair, eu joguei o meu olho no corpo. Lembra-se de ruminhos de uma vivente. Quem é você? Olaf, sou eu, Olaf. Me chamam de azarado, mas não acredite nisso. E onde está? Me prometa que vai ser rápido. O quê? Não me apunhale pelas costas, Trenga. Como Siegfried, o dragão. Por favor. Não vim aqui pra matar você. Eu vim atrás do Gorm. Não veio aqui me matar? Hoje não. Ah, fique longe de Gorm, então. Aquele não é um homem bom. Não mesmo. Por que quer se encontrar com um homem tão terrível? Meus motivos não importam. Vai me ajudar a achar ele ou não? Ah, sim, sim. Olaf sempre ajuda. Olaf sempre ajuda com sua rixa confidencial. Olaf, obedece. Eu vou te contar tudo. Até os segredos da terra e do céu. Eu vi sinais de uma briga em seu acampamento. Aconteceu alguma coisa entre você e o Gorm? Nem vale a pena falar. Ele não gostou do meu escambo com os aldeões daqui. Me bateu e me pôs nas correntes. Eu me escapulí. Livre? Não sou tão azarado. Viu? Estou vivo? Sim. Vivinho. Ótimo. Me diga onde está Gorm. Impossível. Ele está longe. Em um dos acampamentos na floresta. Todos bem vigiados. Pode estar em qualquer um. Acampamentos? Ele está se assentando aqui? Ou procurando alguma coisa? Procurando. Sim. Sempre procurando. E nunca encontra. Tão ruim que é aquele background. E como eu encontro os acampamentos? Eu posso mostrar. Vem comigo. Vem comigo. Olaf, poderia me dizer uma coisa? O que Olaf quer fazer? Olaf vai dizer uma nova em frente a mim. Por que Gorm cruzaria o mar para vir a esse lugar vazio e sem nome? Parece muito arriscado para pouco ganho. Olaf carrega junto com ele um cristal que faz. Diz para ele um discrimido e o que passa. Um cristal falante? É verdade. A Pedra Elsa diz para ele procurar e ele procura. E quando ela diz para cavar, ele cava. Um mistério. Por que ele está cavando? Esse é um segredo que ele não conta. Mas meu palpite é o melhor palpite. Quero achar a porta para Yotunhai. Olha, do outro lado do rio. Um dos acampamentos do Gorno. Todos são assim. Todos eles. Você diz que são todos bem vigiados? É, pois. Por homens fortes. Guerreiros que atacam qualquer desconhecido. Qualquer um. E todos eles têm armas boas. Não como você. Você parece até um peão de estábulo. Não preciso de muito para matar um homem. Mas que aço afiado ajuda, ajuda. Você não está errado. Seria útil ter armas melhores. Olav vai ajudar. Junte minérios e peles para trocar por armas. Minérios e peles? Que eu vou achar lá? Sim. Sim. Tem um pouco na mata. E um monte nos acampamentos do Gorn. Aí é só trocar com as pessoas aqui. Fácil igual sorrir. Sim. Sim. Eu não entendo a língua deles. Você pode traduzir para mim? Não precisa. Não. Falamos por sinais. É só ir até um comerciante e negociar. Pegue isso. Uma das mercadorias para você começar. Obrigada por isso, Olav. E até que eu dê uma segunda ordem, não fale disso com ninguém. Pode ser uma boa ideia fazer a troca, já que estou aqui. Uma das mercadorias da coca, não durante o dia. Uma das mercadorias do Gornal da Rádio. Uma das mercadorias do Gornal da Câmara. Uma das mercadorias do Gornal da Câmara. Mais essa seria uma das mercadorias! Uma das mercadorias nas cultas Temos de fazer algo totalmente. Obrigado.